Oi, oi! Sejam bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Alessandra e aqui eu conto histórias. Hoje a história é esta, Uma Prenda de Natal. Espero que gostem, mas antes deixem o seu like ou inscrevam-se no nosso canal. Vamos então à história, Uma Prenda de Natal? O vento gelado acordou, pequeno ouriço, do seu profundo sono de inverno. À sua volta as folhas estavam todas voando pelo ar, no imenso manto de neve que cobria toda a clareira. Cheia de frio, ela voltou, até tentou pelo menos voltar a adormecer, mas não conseguia. Então, de repente, algo caiu do céu. Bum! E caiu bem em sua frente. Era uma prenda e tinha uma etiqueta com o seu nome. O pequeno ouriço, então, abriu muito animado. O que será essa surpresa? Ah! Um lindo gorro de lã vermelho! Ah! Que lindo! Ele enfiou na cabeça, puxou para trás, puxou para frente, puxou para o lado, puxou para o outro e... Que estranho! O pompom não deveria ficar deste jeito? Talvez esse gorro é demasiadamente muito grande para mim. Tirou e decidiu, então, guardar. Até que teve uma ótima ideia. Embrulhou novamente o gorro, fez um lindo laço, cortou a etiqueta e escreveu umas palavras misteriosas. Em seguida, foi até a casa do seu amigo, o coelhinho, e deixou bem em frente à sua porta. Só que o vento aumentou cada vez mais e o ouriço começou a sentir frio. Começou a ficar preocupado com tanta neve por ali. Oh! Não deveria ter saído num tempo desse. Oh, meu Deus! E agora? Mas eu tenho certeza que o coelhinho vai adorar esta surpresa. Quando ele chegou, logo disse... Que mau tempo! O coelho disse. Regressou à sua casa e logo encontrou a prenda. O que será? O que será? O que será? E ao abrir, um gorro. Para mim! Ele estava tão alegre. Primeiro colocou as orelhas dentro. Depois colocou fora. Puxou para um lado. Puxou para o outro. De todas as maneiras. E nada, nada deu certo. O gorro era muito maior que ele. Também não dava certo. O coelhinho voltou então a embrulhar o gorro. Escreveu algo no canto da etiqueta. Feliz Natal! Ele pensou. Vou levar para o meu amigo Texugo. Ele então levou. Feliz Natal, amigo! Quem está aí? Disse o Texugo. Feliz Natal! Disse o coelhinho. E entregou uma prenda. Uma prenda de Natal? Que legal para mim! Feliz, o Texugo também colocou o gorro na cabeça. Mas as suas orelhas ficaram tampadas. Por mais que o coelho falasse, ele não ouvia. Como? O que dissestes? Muito bem! Gritou o coelho, saindo aos saltos. Não gostas dele? Mas quando olhou para trás, o coelho já tinha partido. Esse gorro não me serve. Não consigo ouvir nada quando coloco ele. Ai! Desse jeito não dá! O Texugo então embrulhou mais uma vez. E desta vez não se preocupou com a etiqueta. Dirigiu-se à casa da sua raposa, que era sua grande amiga. A raposa estava a sair, como de sempre, né? Que bom que estás aqui! Disse o Texugo. Tenho uma prenda para você. Uma prenda para mim? Perguntou a raposa. Sim, de Natal. É uma época muito especial, onde devemos lembrar de todos os amigos. Raposa respondeu ela. Um gorro? Disse a raposa. Para que eu preciso de um gorro? Hum! Fez então dois buracos, colocou as orelhas e prosseguiu o seu caminho. Lá nas planícies, todas esbranquiçadas, brilhavam sobre a luz do luar. A raposa farejava tudo à sua volta. E de súbito parou. Alguma coisa estava debaixo da neve. A raposa começou a escavar e logo encontrou o oriço. Ele estava gelado e nem se mexia. Pobrezinho! Colocou o pequenino dentro do gorro e levou até a casa do coelhinho. Ele e o seu amigo, o Texugo, estavam lanchando, tranquilos e tranquilos. Quando a raposa chegou. Vejam o que eu encontrei na neve. Todos ficaram surpresos. Um oriço? Como é possível você ter encontrado um oriço nesse frio? Ele tem que ser reanimado, imediatamente. É, o meu amigo pequeno oriço, gritou o coelhinho. Talvez tenha se perdido por aí. Meu Deus, o que está acontecendo com ele? O pequeno oriço abriu os olhos então. Olá! Que bom! Este cobertor é tão quentinho. Os amigos olharam um para os outros. O coelhinho riu e a raposa abanou a cabeça. Hum! Disse o Texugo. Penso que este gorro de lã é mesmo perfeito para esse pequeno oriço. Feliz Natal, amigo, gritaram todos. Mas o pequeno oriço, feliz, já tinha caído num sono profundo. Esta é a nossa história de hoje. Uma prenda de Natal. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like. Ou inscrevam-se no nosso canal. Um grande beijo a todos vocês e até a próxima. Feliz Natal!